Na segunda-feira, dia 13, às oito e meia da noite, o Esporte Clube Democrata entra em campo no Mamudão contra o Vila Nova de Nova Lima pelo jogo de ida das semifinais do troféu em Confidência. Além de jogar este ano a Série D do Campeonato Brasileiro, Campanha Geral da Pantera também garantiu ao clube vaga na edição de 2024 da Série D, caso o time não consiga o acesso à Série C.